Olá, essa é uma aula de introdução à tradução e essa aula eu vou falar sobre uma breve história da tradução. Bom, eu tenho tentado gravar essa aula já três vezes porque o meu software está deixando os slides atrasados em relação à minha fala. Eu descobri se eu não colocar a tela cheia, os slides não ficam atrasados, então eu vou fazer nesse esquema de não tela cheia para o vídeo dar certo e vou lendo os slides que vão ficar com a letra pequena, mas eu vou lendo e vou tocando a aula dessa maneira. Bom, esses slides foram feitos para turma do primeiro semestre e por isso a maior parte está em português, ele é bilíngue, então eu vou conduzir a aula conforme eu conduzia com o primeiro semestre, uma coisa mais bilíngue entre inglês e português, ok? Então, a primeira parte, são duas aulas que eu vou gravar aqui, uma aula sobre uma breve história da tradução no ocidente e depois uma breve história da tradução no Brasil. Então, vamos lá. History of translation. Here I'm going to focus on ancient Rome and medieval times according to these books that I used. So, all the information here is taken from Jeremy Monday, Introducing Translation Studies, and these two papers by Furlan, Brevíssima História da Teoria da Tradução no Ocidente, parte 1 e parte 2. Bom, os primeiros registros nos estudos da tradução sobre tradução na história são os seguintes. No segundo milênio antes de Cristo, na Ásia Menor, os povos assírios, babilônios e hititas realizavam um trabalho especializado de escritura, traduzindo a correspondência oficial dos estados. Nós vamos ver que a tradução está intimamente ligada à história dos povos mesmo. Então, aqui a tradução era para a correspondência oficial dos estados e isso perdura, na verdade, até hoje. A primeira grande tradução conhecida em nossa cultura é a Septuaginta, que começou no século 3 a.C. e terminou no século 1 a.C., feita do hebraico ao grego. Ela se chama Septuaginta, porque foram 70 sábios que traduziram a Bíblia, do hebraico ao grego. Diz a história que esses 70 sábios ficaram separados um do outro e, ainda assim, o resultado final foi uma única tradução. Estudando conceitos de língua, linguística pós-estruturalista e teorias da tradução, nós sabemos que isso é algo impossível. Duas pessoas já vão ter duas traduções bem diferentes, porque as escolhas lexicais são bastante subjetivas na escrita de um texto, seja a escrita de um texto de partida ou numa tradução. Então, é muito provável que, na verdade, houve 70 traduções diferentes e eles trabalharam para resultar em uma única tradução. Então, foi a Septuaginta, a primeira grande tradução, que é a tradução da Bíblia, feita do hebraico ao grego. A primeira tradução literária, de uma língua a outra, foi realizada por volta do ano 250 a.C., com a tradução do grego ao latim, da Odisseia de Homero, por Livio Andrônico. A primeira época na história da tradução literária ocidental consiste em traduções do grego ao latim. In ancient times, in ancient Rome, which are the first records of translations performed in the West, the study of language was divided into grammar, the correct use of words and sentences, and rhetoric, their use in a communication, notably to persuade. Romans used translation as a way to study language. They used to translate texts from Greek to study grammar and rhetoric. They were bilinguals and did not need to translate for the same reasons we translate today. Why do we translate today? We translate today to have access to a language that other people do not speak. So, for example, we translate from English to Portuguese, so that Brazilian people can have access to a text originally written in English. But in ancient times, in ancient Rome, in ancient Rome, translation... Well, according to scholars, it is the first record of translation in the West. So, in ancient Rome, translations were done only to study language. They were bilinguals, which means that they spoke Greek and Latin, but they were translating from Greek to Latin in order to study language, not to have access to a text in Greek. As a result, there was the Roman mythology, which was based on Greek mythology. A exaltação dos modelos gregos por parte dos romanos tem sido vista como prova de sua falta de originalidade. No entanto, esta é uma crítica que desconsidera o papel da mimesis na criação literária de antiguidade. Daí os nomes romanos para a mitologia grega. Porque nós falamos mitologia greco-romana, porque as histórias são muito parecidas e mudam os nomes. Por exemplo, Dionísio e Baco, os deuses ou deus, na verdade, do vinho, e sendo um latim e outro grego. Esse é um exemplo, né, entre tantos outros. Na verdade, não é que os romanos copiavam ou plagiavam os gregos, mas era resultado desse exercício de tradução que eles faziam. Então, eles recriaram a mitologia, né, e aí que entra a questão da mimesis na literatura, eles recriaram a mitologia romana a partir da grega. E não havia nenhuma preocupação com fidelidade, essa não era uma questão, porque a tradução na época tinha um outro papel. Nem tampouco havia secular discussão, foco na forma versus foco no sentido. Word for word, literal or sense for sense, free translation. A debate that has dominated much of translation theory in what Neumark calls the pre-linguistic period of translation. It is a theme which Susan Bassnett sees as emerging again and again with different degrees of emphasis in accordance with different concepts of language and communication. Yet, this is something you're going to see. Word for word versus sense for sense is a debate that has dominated translation theories for centuries. This distinction, word for word, sense for sense, goes back to Cícero, 106 to 43 before Christian era, and Saint Jerome, 347, 420, Christian era. Os primeiros dilemas sobre fidelidade à forma ou significado, word for word, sense for sense, começaram com a difusão do cristianismo. E agora nós vamos entrar numa questão sobre a difusão do cristianismo intimamente ligada com a história da tradução. Assim gera a necessidade de tradução dos livros sagrados, e a fé na inspiração divina de tais escritos exige uma reprodução fiel dos originais. Reprodução fiel. Por quê? Nós estamos falando aqui da Idade Média, numa época em que o conceito de língua, obviamente, era muito diferente do que nós temos hoje no pós-estruturalismo. Então, existia, obviamente, uma ideia de que a fidelidade, na tradução, era algo que deveria ser, por exemplo, na tradução word for word, você capta o sentido do original e transporta de uma língua para outra, que é um conceito totalmente descartado hoje em dia, não se entende a tradução dessa maneira, não há maneira, não tem como captar um sentido, os sentidos são construídos de acordo com as interações, e isso fica para a aula sobre pós-estruturalismo, não é para agora, mas nós temos que entender que essa ideia de captar o sentido e transportar de uma língua para outra é uma ideia totalmente equivocada, que perdurou durante séculos e ainda perdura entre os leigos, que não conhecem os conceitos pós-estruturalistas da língua. Então, nessa época da difusão do cristianismo, existia essa ideia, você tem que traduzir palavra por palavra para captar o sentido original e não deturpar a palavra de Deus. Enquanto a literatura romana diminuía, que era a prática da tradução para estudos linguísticos, estudos de gramática e retórica, crescia a cristã, que era a tradução relacionada à literatura cristã, que era para a difusão mesmo, para que as pessoas tivessem acesso ao texto original. E é pelo viés da tradução dos textos sagrados que surge o que se considera o texto mais importante da indiquidade sobre a maneira de traduzir. Que é esse texto do São Jerônimo, aliás, patrono dos tradutores, escrito mais ou menos em 395 d.C. Por que esse é um dos textos mais importantes? Porque na antiguidade, e até na verdade pouco tempo atrás, havia pouca teoria sobre tradução, não era uma área de estudos. Então, as únicas teorias que se conheciam eram os comentários dos tradutores escritos em prefácios dos livros. Então, São Jerônimo foi um dos primeiros a produzir um texto sobre teoria de tradução. Essa é uma página do livro Jeremy Monday. Eu vou colocar em tela cheia somente para ler o que está escrito aqui. Isso foi escrito por Cícero em 42 Before Christian Eram sobre a dicotomia Foco na Forma, Foco no Significado. And I did not translate them as an interpreter, but as an orator, keeping the same ideas and forms, or, as one might say, the figures of thought, but in language which conforms to our usage. And in so doing, I did not hold it necessary to render word for word, but I preserved the general style and force of the language. So, I did not hold it necessary to render word for word. Isso porque os tradutores mesmo, quem fazia esse trabalho, percebia que word for word muitas vezes não fazia sentido. Todo trabalho de tradução, ele é uma interpretação e uma reescrita, sempre e inevitavelmente. Mas as críticas recaíam sobre os tradutores, dizendo que se não fosse word for word, a tradução não seria fiel. Eu queria chegar aqui na parte de St. Jerome. St. Jerome, the most famous of all Western translators, cites the authority of Cicero's approach to justify his own Latin revision and translation of the Christian Bible, later to become known as the Latin Vulgate. A Vulgata, do São Jerônimo, A Vulgata foi a Bíblia traduzida do grego para o latim e também algumas partes do hebraico para o latim e foi a Bíblia mais importante e mais utilizada na época da Idade Média, embora não era oficialmente reconhecida, porque na verdade a Igreja proibia as traduções. mas foi a Vulgata foi a Bíblia mais utilizada e foi a Bíblia escrita em latim, traduzida para o latim, não escrita originalmente em latim e que durante muitos séculos foi a base das missas. As missas eram rezadas em latim no Brasil, inclusive, as missas eram rezadas em latim até o século passado, até algumas décadas atrás e alguns seminaristas que estudaram no seminário para ser padres na década de 40, 50, eles estudavam o latim porque rezariam a missa em latim. Então, havia uma certa um não, como se diz, um não incentivo para se ir direto à fonte, para se ler a Bíblia diretamente. Era um não incentivo durante muito tempo e aqui no Brasil isso durou mais tempo ainda. Então, dizer que o brasileiro, por exemplo, é um povo que não lê, nós temos que olhar para a história e ver que não havia incentivo de leitura no Brasil até pouco tempo atrás. A próxima página do livro do Monday é um trecho do que St. Jerome diz. Ele era muito criticado, vamos entender o contexto, ele era criticado porque não estava traduzindo a vulgata, a Bíblia, word for word. Então, ele se defende. Ele fala que a Bíblia é uma exceção, porém, ele diz isso mais para, segundo os historiadores, os estudiosos, ele diz isso mais para se defender das críticas, porque, mais adiante, são, eis, eis, por mim, argue que esses termos já foram misinterpretados, Jerome's statement é agora hoje para referir Então, de acordo com os scholars que estudam histórias da tradução, eles dizem que o Jerônimo, de fato, ia para o lado do Sense for Sense, e ele comenta o seguinte Então, claro que os tradutores percebem que você tem que interpretar e reescrever, e isso é o foco no sentido e não o foco na palavra. Mas havia muita crítica dizendo que isso seria falta de fidelidade. Claro que nós temos que pensar que o conhecimento que temos hoje de linguística pós-estruturalista é um conhecimento muito, muito recente. Então, na época, não é para criticar dizendo que essas pessoas não entendiam essas diferenças, mas era o conhecimento que tinha sido produzido até então sobre tradução, sobre língua. Durante toda a Idade Média, século V ou XV, continuam as discussões sobre a forma de traduzir dentro do posicionamento binário de tradução literal de sentido. Então, por muito tempo, isso era a única forma de teoria de tradução. Livro ou literal, o tipo e a qualidade das traduções mudavam dependendo, além da concepção, que é uma concepção histórica de tradução, dependiam de outros fatores também. As línguas, a partir das quais se traduzia, as quais se vetia o texto, do latim, as vernáculas, do grego ao latim, do árabe ao hebraico, do árabe e do hebraico ao latim, de uma vernácula a outra, do vernáculo ao latim, do grego ao vernáculo, dependiam do tipo de texto de partida, religioso, didático, jurídico, histórico, literário, em prosa ou em verso, e da formação, interesses e gozos dos tradutores e do público destinatário. Isso não muda nunca. Até hoje também depende. O tipo e qualidade de tradução depende de todos esses fatores. O desenvolvimento progressivo das línguas vernáculas, o incremento da evangelização durante a Idade Média, propicia o movimento de tradução para as línguas vulgares. Então, se você tinha a Septuaginta, que era a Bíblia do hebraico ao grego, a Vulgata, que era do hebraico e grego ao latim, a partir daí, houve, então, no século XIII, XIV, um movimento para que as pessoas fossem direto à fonte e lessem a Bíblia por elas mesmas. Então, esse incentivo para ir direto à fonte seria, a única forma seria traduzir essas Bíblias para as línguas vulgares, aqui, em inglês, italiano, alemão, e aí entra a Reforma Protestante. Porque Lutero, entre várias questões da Reforma Protestante, uma delas era que Lutero queria traduzir a Bíblia para o alemão. O protestante Reformation, within Western society, issues of free and literal translation were, for over a thousand years after St. Jerome, bound up with translation of the Bible and other religious and philosophical texts. A text such as Jerome's Latin Vulgate, which was not actually accepted as official by the Roman Catholic Church until 1546, was unstable because of constant attempts to correct it with alternative readings, the addition of classes and so on. Isso prova que o sentido não está na palavra. Qualquer tentativa de... eram releituras e novas interpretações e adições e tudo mais à Bíblia é porque não havia consenso em relação à interpretação de determinados trechos da Bíblia. E isso serve para qualquer texto. Isso prova, na verdade, que a tradução, e isso nós vamos ver em outra aula, a tradução, se ela é lida, um texto, aliás, se é lido por pessoas diferentes, em épocas diferentes, ela vai ter interpretações diferentes, porque o sentido é sempre construído pela interação. O sentido, ele não está preso na palavra como se fosse... como se você pudesse capturar. Por isso é impossível dizer que a Bíblia que nós temos hoje é exatamente o que foi escrito originalmente antes de Cristo. O Antigo Testamento antes de Cristo, obviamente. O Índex do 1551 da Inquisição Espanha proibitou a publicação da Bíblia em qualquer língua vernacular, então a tradução foi considerada uma afastada. Por que uma ameaça? Porque eles queriam manter uma só versão da Bíblia, que seria uma versão imaculada, porque a tradução poderia causar algumas modificações, novas interpretações, e também para impedir, é uma forma de controle também, impedir que as pessoas vão direto, que os fiéis vão direto à fonte, porque é uma forma de controle. E o que aconteceu com quem traduzia? Vamos lá. Bom, foram proibidas, alguns tradutores foram perseguidos, e esse é um caso. Etienne Dole, 1509-1546, was condemned by the theological faculty of the Sorborn in 1546, apparently for adding in his translations of Plato's dialogues, the phrase he owned you too, nothing at all, in a passage about what existed after death. The addition led to the charge of blasphemy, the assertion being that Dole did not believe in immortality. For such a translation error, he was burned at the stake. E chegamos a Martin Luther, também foi um tradutor da Bíblia, 1483-1546. There is one particular notorious criticism against Luther. Therefore, this is his translation, we hold that man is justified without the works of the law, only through faith. Luther had been heavily criticized by the Church for the addition of the word only, because there was no equivalent Greek word in the source text. The charge was that German implies that the individual's belief is sufficient for a good life, making the works of the law, that is, religious way, redundant. Luther argues that he was translating into pure, clear German, where only would be used for emphasis. And he follows on Jerome in rejecting a word-for-word translation. Esse trecho gerou, inclusive, uma diferença grande entre protestantes e católicos, porque os protestantes têm essa questão da salvação pela fé, que os católicos não têm. A crítica dos católicos é que a salvação pela fé deixa as ações, o trabalho religioso, sem valor, que só a fé salva. Então, esse é um trecho da tradução de Lutero que gera uma das diferenças entre protestantes e católicos. Bom, até o momento eu falei da história da tradução no Middle Age, porque a história da tradução está intimamente ligada à história do cristianismo, da difusão do cristianismo. E a única teoria, digamos assim, é essa dicotomia de foco na forma e foco no sentido, word for word, sense for sense, literal and free translation. So, this is what it means. Middle Ages or medieval times, translators, comments and prefaces. Era só isso em termos de teoria de tradução. And discussions were limited to the dichotomy, word for word translation, literal, versus sense for sense translation or free. But from the 16th century on, translation theories began to include other issues besides discussions on word for word and sense for sense. Let's see what they are. The most important scholars then were Dole, Driden, Teitler and Schlemeyer. Let's see some of their theories that go beyond this dichotomy, word for word, sense for sense. Dole, 1540, he wrote five principles of translation, which are 1. The translator must perfectly understand the sense and material of the original author, although he should feel free to clarify obscurities. Não sei por que esse sick aqui, por que que o Monday, que escreveu, esse é do livro do Monday, né, acha que isso é um erro, afinal de contas foi escrito em 1540, né, e, claro, o homem, mas enfim, esse sick significa é isso mesmo, esse erro estava no original, Monday querendo nos informar de que o erro estava no original, mas eu não vejo o erro em rir considerando a época em que foi escrito. The translator should have a perfect knowledge of both source language and target language so as not to lessen the majesty of the language. Well, they make perfect sense, they're not debatable. The translator should avoid word-for-word renderings because he was a translator and he knew that word-for-word sometimes does not work. The translator should avoid latinate and unusual forms. I think it made sense in that time, but it doesn't make much sense today. The translator should assemble and liaise words eloquently to avoid clumsiness. To avoid clumsiness, this is the idea of a fluent text, right? So, it means that the translated text should not be a weird and clumsy and awkward text as though it were a translation. Of course, it is a translation, but it should sound as an original text. And this is the idea of fluent text that we have today, so it makes sense today. But this is too limited. I mean, today we have much deeper discussions. Then, Dritten states there are three categories. Metaphrase, literal translation, paraphrase, sense-for-sense translation, and imitation, free translation, or what is understood today as an adaptation. He does that as a continuum. So, he says that these three types could be a continuum. In the same text, all types of translation could be present. So, literal translation, word-for-word, he calls it metaphrase. Free translation, sense-for-sense, paraphrase, and he adds imitation, which is understood today as an adaptation. And the first comprehensive and systematic study of translation is Alexander Teitler's essay on the principles of translation, written in 1790. And he says that the translation should give a complete transcript of the ideas of the original work. This is understandable, but debatable today. Again, because how can you give a complete transcript of the ideas if the meaning is constructed in the interaction between the individual and the text, oral text or written text. So, the ideas are not in the word itself. It's not transported from one word to another and this is what we're going to study in another class. So, this is debatable. Although, until today, people still believe this is possible. The style and manner of writing should be of the same character with that of the original. This is understandable, the style and manner. For example, superficially speaking, it could say that an informal text should have the same informality in the translated version. For example, translation should have all the ease of the original composition. This is the idea of a fluent text that Doley wrote too. And still today we talk about a fluent text. And Le Maher 1813 was the first one to talk about alienating naturalizing. Let's see what that means. Either the translator leaves the writer in peace as much as possible and moves the reader toward him or he leaves the reader in peace as much as possible and moves the writer toward him. Quer dizer, ou o texto fica mais próximo do original e o leitor estranha ou o texto fica mais próximo do leitor ou seja, um texto fluente se distanciando do autor original. Isso ele chamou de alienating and naturalizing. 200 anos depois, Venute revisitou esses conceitos e chamou de foreignization and domestication. Estrangelização e domesticação. Claro que não são exatamente a mesma coisa, porque tem 200 anos de diferença. Venute fala em estrangelização domesticação com teorias linguísticas e teorias de tradução que já foram desenvolvidas em 200 anos, mas tiveram como base o alienating and naturalizing do Schlemeyer. And these are the studies that found translation studies in the West. Começando com séculos e séculos falando em foco na forma e foco no significado e depois no século 16 começam alguns estudos mais sistematizados. Eu gostaria de adicionar algumas coisas sobre a tradução da Bíblia aqui. Some additional information Christianity and translation. John Wycliffe, philosopher and theologian, in 1380 translated the Bible from Latin to English for the first time. He did it in secret because it was heretical. It wasn't an official translation though. Many copies were burned. Aqui tem uma história interessante. Esses slides eu fiz para falar sobre a Bíblia em inglês. Mas olha que história interessante. Well, people who had access to his Bible rebelled against the Catholic Church. Claro, eles se rebelaram porque viram que era muito interessante ler a Bíblia na língua deles, né? They were called the lawlords. Lawlordy, lawlordry or lawlordism was a religious movement that existed from the mid-14th century to the protestant reformation 16th century. It was initially led by John Wycliffe, a Roman Catholic theologian, who was dismissed from the University of Oxford in 1381 for criticism of the Roman Catholic Church. The lawlord's demands were primarily for reform of Western Christianity. Antes de ler sobre John Wycliffe eu achava que o único rebelde contra a Igreja Católica que não deixava traduzir as Bíblias era o Lutero. In 1524 William Tyndale translated the Bible from the original Hebrew to Greek. By 1526 6,000 copies had been printed. Remember that printing had been invented in Germany around 1435 which is called the Gothenburg Press. The Bishop of London tried to prohibit these Bibles. He bought all the books and burned them. Tyndale used the money to print more copies another Bible in the people's language. Quer dizer, quando o Bishop queimou, quer dizer, comprou os livros para queimar, se ele comprou, Tyndale recebeu dinheiro por isso e usou dinheiro para imprimir mais ainda. As a consequence of the Reformation, many translations of the Bible were done. Então, foi com a Reforma Protestante que ouvi as traduções do latim e do grego e do hebraico para as línguas venáculas. Eu já comentei isso. By the end of the 16th century, there were so many translations that King James ordered a standardized version which is known as the King James Bible of 1611. It used many versions but mostly Tyndales which formed 85% of King James Bible, is used in England United Kingdom as an official Bible. So this is the Bible that let's say everybody uses in England and it was done by King James he was the official translator of the Bible but he used most of Tyndale's translation. This information was taken from this book A History of the English Language Bom, com isso eu encerro essa primeira parte da aula que era sobre uma breve história da tradução no ocidente para falar sobre uma breve história da tradução no Brasil. Então vamos lá, essa é a segunda parte da aula. O que estava rolando na Europa, então? Olha que interessante que estava escrito na introdução da Bíblia. É a tradução que abre a janela para deixar a luz entrar, que quebra a casca a fim de podermos comer a polpa, que abre a cortina a fim de podermos olhar o lugar mais sagrado, que remove a tampa do poço a fim de podermos tirar a água. Então, na Europa estava rolando toda essa história da tradução principalmente de textos sagrados, estavam rolando as primeiras teorias de tradução mais sistematizadas, e o que estava acontecendo no Brasil. Claro que o Brasil existia antes de 1500, mas a história dos nativos foi apagada, então nós começamos a falar do Brasil a partir de 1500, e a tradução começa com essa história do achamento do Brasil em 1500. O livro que eu usei para fazer esses slides separa em três épocas do Brasil. Claro que, como eu disse, a história da tradução é intimamente ligada com a história do país, da humanidade, enfim, e aqui a história da tradução ligada com o tipo de governo que tínhamos. Então, Brasil Colônia, em 1530, 1815. O que estava rolando? Translation of religious texts from Portuguese to Nengatu, which was the official language in Brazil, the most spoken language by natives in Brazil. We usually think it's to Piguarani, but it wasn't, it was Nengatu that time. Padre José de Anchieta e Padre Antón de Araújo were the translators, of course, and these translations were conducted in order to, of course, to colonize the natives. The first interpreters were Francisco Cruz de Espinhozo, Diogo de Castro, Afonso Ribeiro, chamado Os Línguas. Eu vou falar no próximo slide quem são Os Línguas. And until 1759, Brazil had a bilingual education with Portuguese Nengatu. So, translation was usually done from and to these two languages. And in 1823, Assembleia Constituinte declared Portuguese as Brazil's official language deleting Nengatu from history. Os Línguas eram interpreters. Until the 17th century, Línguas were the interpreters hired to intermediate communication between the Portuguese settlers and the natives. The first língua in Brazil was Afonso Ribeiro, who was an outlaw. In the first decades of colonization, interpreters being an outlaw or castaway was a common practice. They were forced to work as interpreters in exchange of preserving their lives. Quer dizer, não era um trabalho glamouroso, nem um trabalho remunerado. Era, os Línguas, eles eram pessoas, digamos, que tinham alguma dívida com a coroa, com o governo, com a coroa, eram foras da lei ou náufragos, castaway, que faziam esse serviço para pagar as suas dívidas com a coroa. Houve uma série de emendas e leis que pretendiam regulamentar a atividade dos línguas, como em 1563, quando Felipe II, o rei, estabelece uma série de ordens a fim de coibir qualquer abuso por parte dos intérpretes. Quer dizer, as leis, emendas, e leis que existiam era para proteger a coroa, para que os intérpretes e tradutores não enganassem o governo. É diferente hoje em dia nós precisamos de leis para proteger o trabalhador. É um outro contexto aqui. Aqui é uma parte do documento. Ordenamos e mandamos que haja número de intérpretes e que antes de serem investidos jurem na forma devida que usarão seu ofício bem e fielmente declarando e interpretando o negócio e o pleito em questão clara e abertamente sem cobrir nem acrescentar coisa alguma dizendo simplesmente o fato, o delito, o assunto, o testemunhos com imparcialidade a ambas as partes sem favorecer sem favorecer e a primeira vez se faz menção a intérpretes que juram expressão que dará origem à expressão tradução geralmentada quer dizer, eles juram que eles estão falando a verdade nada mais que é verdade eles juram que não estão acrescentando que não estão mentindo então de novo era mais para proteger a coroa do que para proteger eles mesmos. O segundo momento foi o Brasil Império em 1822 e 1889 então tem algumas questões históricas um pouco diferentes do Brasil Colônia em 1808 houve a abertura dos portos por Dom João que requer tradutores e intérpretes desenvolvimento econômico desse século existe tradução de importantes documentos vindos da Europa então eu comentei lá no início que a tradução de documentos oficiais é uma coisa que tem registro já desde bem antes de Cristo então os primeiros registros de tradução são de tradutores que trabalham de alguma forma para o governo fazendo tradução de textos oficiais então isso vai perdurando durante séculos e séculos quer dizer você tem uma relação Brasil-Europa aqui que requer o trabalho de tradutores e intérpretes e os decretos criam cargo de tradutor um decreto já posterior à independência 1823 cria o cargo de tradutor jurado na praça intérprete da nação para tanto nomeando Eugênio Guildmaster a receber das partes interessadas nas traduções a quantia de 1.100 reais por meia folha e outros decretos vieram ao longo do século então surge a profissão do tradutor jurídico ou juramentado regularizada em 1851 mulheres inicialmente não podiam exercer em 1943 elas foram autorizadas a serem tradutoras juramentadas eu acho que isso daria um estudo a parte qual era o papel da mulher enfim por que elas não poderiam ser tradutoras juramentadas mas aqui entra um outro contexto além das traduções oficiais para o governo Literature Translations became a common practice in the 1800s Brazilian writers such as Gonçalves Dias Castro Alves Machado de Assis translated poetry from European languages to Portuguese Eu me lembro estudando literatura lá no ensino fundamental que a gente aprendia que a literatura brasileira nessa época no século XIX era muito influenciada pela literatura europeia e depois estudando história da tradução eu acho que a ficha caiu talvez essa influência vinha do fato de que os nossos escritores eram tradutores Bom, isso foi uma conclusão minha não estava escrito no livro e Brasil republicano de 1889 aos tempos atuais No considerable changes in the beginning translations coming from economic expansion and literature these are the two contexts that make translation essential In the 20th century let's see what's going on what happened because we are in the 21st century anyway the growing number of publishing houses contributed to a proportional increase in the number of translators In 1952 the first book on translation was published in Brazil Escola de Tradutores de Paulo Roney A LDB de 68 autorizou o curso de graduação de bacharelado em letras com habilitação em revisor tradutor e intérprete Em 1974 Paulo Roney founded Abrates Associação Brasileira de Tradutores after a translation meeting he had attended in Paris the previous year in 1973 Nos anos 40 e 50 a editora José Olímpio se destaca na publicação de traduções publica a obra dos maiores escritores da época e os contrata para traduzir Manuel Bandeira Raquel de Queiroz Carlos Dumont de Andrade Rubem Braga outras editoras no Rio em São Paulo publicam traduções regularmente também contratando escritores para traduzir e aqui na história recente também é interessante estudar como obviamente como a época em que se vive influencia na tradução por exemplo nos anos 60 e 70 houve muita censura por parte da ditadura então as traduções essa censura teve impacto nas traduções também acho que deve ter algum estudo sobre isso o impacto da ditadura nas traduções produzidas nessa época de 60 e 70 existiu também nessa época de 40 e 50 com esses grandes escritores traduzindo existiu o movimento da Le Bellum Fidel as Belas Infiéis o movimento que começou na França chegou ao Brasil no Brasil perdurou até por mais tempo que era o seguinte as traduções os textos originais contendo por exemplo dialetos ou uma língua mais informal eram traduzidas para o português com a língua padrão então era uma melhoria na língua por isso que chama Belas Infiéis para que a língua ficasse a tradução ficasse digamos mais bonita só que isso é bastante questionável porque afinal de contas se você tinha um dialeto na língua original no texto original você tem um motivo para ser um dialeto claro que a tradução de dialeto é um estudo a parte por exemplo você pega o Huckberry Finn e eu tenho uma tradução da década de 50 do Huckberry Finn que é escrito todo em linguagem padrão então Huckberry Finn tem lá oito dialetos segundo o próprio autor Mark Twain o mais óbvio digamos vamos pegar o Jim que é o escravo ele falava o dialeto escravo do Mississippi do século XIX então você pode dizer é muito fácil você traduz para o dialeto para a variedade falada pelos escravos no Brasil coloca o português não padrão e tudo mais essa seria talvez a solução mais óbvia mas não é tão fácil assim porque você está construindo um novo personagem já não é mais um personagem do Mississippi já é uma língua falada no Brasil então existem muitas discussões por trás disso mas acho que a solução mais óbvia seria manter essa informalidade para mostrar que ele era um escravo que ele estava falando língua não padrão só que as belas infiéis corrigiam corrigiam entre aspas esse problema entre aspas da língua e traduzia tudo em texto em linguagem informal linguagem padrão então nessa época houve o movimento das belas infiéis mas são tem vários estudos nessas áreas para quem quiser se aprofundar nisso bom até 1960 não houve informação específica para tradutores no Brasil os tradutores eram escritores renomados de pessoas que haviam aprendido línguas estrangeiras na faculdade e no exterior muitas vezes com graduação em letras mas não habilitação em tradução em 60 o ministério da educação autoriza faculdade de letras a faculdades de letras a oferecer habilitação em tradução em língua superior em 76 a Abrates encaminhou ao ministro do trabalho do governo Ernesto Geisel um pedido de regulamentação da profissão que foi indeferido em 88 o ano em que a profissão foi reconhecida por portaria surgiria também o Sintra que é o Sindicato Nacional dos Tradutores em 92 houve a criação da Abrapt que é a Associação dos Pesquisadores que faz uns congressos muito bons e uma breve história da interpretação que é obviamente uma parte da área da tradução vou começar com essa foto que é uma foto do Nuremberg Trial o julgamento que julgou os criminosos da Segunda Guerra mas antes de chegar na Segunda Guerra vamos falar um pouco de alguns registros de intérpretes no mundo os primeiros são do ano 3000 a.C Egito Antigo Império Romano os documentos que provam que mostram a escrita no túmulo de um príncipe faz referência a um supervisor de intérpretes atividade essencialmente ligada à administração pública de novo a tradução e interpretação sempre ligada a questões da administração pública do governo até hoje desde os primeiros registros as práticas de interpretação e também de tradução aconteciam em mosteiros concílios e sinagogas já que naqueles espaços havia cristãos advindos de toda parte do mundo para desenvolverem sua formação teológica na era das grandes navegações século 14 15 16 1400 1500 Cristóvão Colombo constatou que seu intérprete de árabe e hebreu de pouco lhe serviu para comunicar com os índios após essa primeira viagem ele decide capturar alguns índios e ensinar de espanhol para que lhe pudessem ser úteis como intérpretes na inspeção seguinte então os intérpretes dos espanhóis eram índios capturados e os intérpretes dos portugueses eram os línguas que estavam devendo algum trabalho para a coroa pagavam suas dívidas com trabalho para a coroa e chegamos na segunda guerra foram os norte-americanos que utilizaram pela primeira vez essa modalidade de tradução para atender as especificidades e repercussão do julgamento de Nuremberg para tanto montaram um sistema de cabines equipadas com audiofones e microfones nas quais a equipe de intérpretes traduzia para o inglês e o alemão o que era dito por réus promotores defensores juízes e testemunhas então voltando a foto essa é uma cabine de tradução simultânea como nós conhecemos hoje com os fones de ouvido tudo bonitinho foi a primeira vez que a tradução simultânea foi usada no mundo a segunda guerra que foi um desastre para a humanidade ainda tem várias áreas que a área de informática por exemplo ensino de línguas tradução todas essas áreas falar então depois da segunda guerra segunda guerra contribuiu para isso para aquilo então na área de tradução contribuiu para embora tenha sido um desastre para a humanidade foi usada a primeira cabine de interpretação e na área de ensino de línguas também contribuiu com a criação de um uma metodologia de ensino chamada audiolingualismo foi muito famosa na época mas isso é assunto para a licenciatura bom e aqui encerro ah sim a fonte fontes o autor aspectos jurídicos da tradução no Brasil é uma tese de uma dissertação de mestrado que foca nos documentos que provam a regulamentação da profissão como que a profissão foi usada desde desde o Brasil colônia até os tempos atuais e com isso encerro essas duas primeiras aulas sobre a história da tradução e até a próxima